Música Solange, você quer justiça? Hoje nós estamos aqui no bairro Interlagos, região sul de São José dos Campos, onde nós recebemos uma denúncia dos moradores do condomínio que a Ultragás tem mandado duas contas por mês, contas de valores diversos e de valores muito superiores a que os moradores consomem. Então nós estamos aqui com o Sr. Carlos e com diversos moradores, nós vamos ouvir a reclamação deles e cobrar da Ultragás providências para que resolva o problema desses moradores. Música Solange, agora nós vamos ouvir aqui os moradores do bairro Interlagos, como eu falei, aqui está o Sr. Carlos, diversos moradores, todos com as contas em mãos aqui, os moradores aqui do bairro, que têm recebido todos eles duas contas por mês, Solange, de valores diversos. É isso que está acontecendo aqui, Sr. Carlos? Está um absurdo isso aqui. Eles estão vindo tirar a leitura duas vezes no mês e eu acho que é fantasma, porque ninguém vê quando eles vêm tirar. E são duas contas no mesmo mês de valores diferentes? Valores diferentes, né? Nós não paramos em casa, que nós trabalhamos, né? Mas é um absurdo. Nossas contas chegam em R$70, mais ou menos R$60. Desde que, na época, eu gastava o quê? Era R$40 e ficava três meses, né? Quatro meses sem comprar botijão, né? É o que está acontecendo. Solange, e se você puder observar, todo mundo aqui com duas contas, está vendo? Várias contas ao longo do mês, são contas de valor diferente, né? E pelo Código Defesa do Consumidor, eles têm o direito, né? Pela concessionária que é a Ultragas, de ter um serviço de boa qualidade e também está sabendo o que eles estão pagando, coisa que eles não sabem hoje, são contas de todos os valores diversos. Então, nós queremos justiça, estamos aqui junto com os moradores do bairro e vamos lutar para que seja feita justiça para esses moradores aqui desse bairro. Douglas, boa tarde. Nós estivemos hoje com os moradores do bairro Interlagos, do condomínio Recanto do Lago, né? Que, segundo nós informamos o senhor, eles estão recebendo cerca de duas ou três ligações, duas ou três contas por mês de cada unidade familiar. Nós queríamos ouvir do senhor aí da Ultragas, qual a posição da empresa, se tem solução e qual o prazo de solução desse problema dos moradores. Nesse condomínio, todos os vencimentos se dão no dia 25 de cada mês. No dia 25 do mês 6, houve um problema no sistema e não foi enviado o boleto. Quando o problema com relação ao sistema se resolveu, nós enviamos o boleto com prazo. E o prazo de propagamento seria dia 15 do mês 7. Ou seja, no 15 do mês 7, a pessoa estaria pagando o boleto que não foi enviado no dia 25 do mês 6. Bom, inclusive foi afixado no painel do condomínio essa informação. Na realidade, não houve cobrança em duplicidade. Corretamente seria que fosse um comunicado para cada morador, para cada realmente devedor, entre aspas, dessa conta. Então, esse problema está gerado. O senhor está explicando a situação que está acontecendo agora. O retorno está sendo dado a cada morador, porque na verdade grande parte dos moradores não sabiam o que estava acontecendo. E nós queremos que a Ultragás entenda, pelo menos, e tenha esse entendimento, que não faça nenhum corte de gás no condomínio sem os moradores agora se reorganizarem e organizarem a situação deles. Mas isso não será feito. Esse corte não será feito em função até deste problema que houve. E nós, inclusive, demos prazo para esse pagamento. Caso resolvido. Justiça feita. Você também quer justiça? Mande também um e-mail para a gente. É o programa Falando Nisso em Defesa do Consumidor. Falando Nisso em Defesa do Consumidor.